Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos e hoje eu vou mostrar aqui ó, motorzinho Suzuki tá, aqui é o tambor, fazer o teste ó, eu gosto sempre de colocar logo ele na água, porque o bicho é pesado tá, pessoal eu não sei falar pra vocês aqui, quantos quilos ele pesa, que eu tenho que olhar no manual, mas se eu não me engano ele é do mesmo peso do 25 da Yamaha, beleza? Ele é partida elétrica, botãozinho aqui da partida, o alto relevozinho aqui ó, o cabo aqui da partida, hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui na partida, o cliente falou pra mim aqui que ele não tá dando partida direitinho ó, 20 HP, certo? E ó, injeção eletrônica, beleza? Beleza? Eu gosto de, eu gosto quando o cliente usa o motor assim ó, aqui ó, todo arranhado, porque o motor faz até rotar, esse aqui não tem, não tem tempo ruim pra ele não, certo? Então aqui é o seguinte, beleza pessoal, uma das coisas que eu gostei bastante desse motor É... é a simplicidade Ó, esse motor aqui, ele não tem refil Aquelas bombas eletrônicas que geralmente tem carro, tem caminhão Ele tem uma bomba, a bomba dele é... Ela dá uma pressão, eu não sei nem explicar pra vocês como é que funciona essa questão dessa bomba, eu só sei que ele tem duas bombas Uma que dá pressão Que sai do combustível aqui, essa aqui puxa Certo? E aqui embaixo tem outra Que dá pressão por bico Pessoal, ela dá uma pressão que... Ela é toda mecânica Certo? Ela não é bomba, bomba eletrônica Ela é uma bomba só de pressão mecânica, entendeu? Então o que que acontece? Esse motorzinho aqui, ele é simples Tá? Vou passar um pouco pra vocês aí ó Aqui é a entrada do combustível Ele vem e passa pelo filtro Ó, ele percorre aqui ó Pra ele poder chegar aqui, essa aqui é a bomba de sucção Ela vem Passa pelo outro filtro aqui ó Desce pra essa... Pra essa bombinha que tem aqui ó De sucção Também é outra bomba Aí ela vem ó Aí aqui embaixo aqui é a bomba Certo? Daqui pessoal, ela tem uma bombinha aqui ó Daqui é que ela manda pro bico Eles são aqui ó Dois bicos aqui injetou Beleza? Tem esse bico De cima E de baixo Aí tem um sensor aqui ó Da... Da correia Certo? Que é o que marca o tempo Isso aqui é o eletrônico zindeiro Que é o que controla a questão do bico Da injeção Aqui é o... Como é que a gente fala no carro é o TBI, né? TBI Sensor map Tá? De controlar Ele é quatro o tempo, tá? Aí aqui atrás Motor de partida Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no motor de partida É... Retificador de corrente Beleza? Então o que que acontece? A gente agora vai... Aqui ó Essa aqui é a central dele ó Central eletrônica dele aqui ó Todo comando é aquela persona grandona que fica no carro Todo comando do motor passa por aqui Certo? Que é engenharia essa eletrônica Beleza? Agora eu vou tirar aqui essa tampa Pra poder soltar o motor de partida Pra gente poder entender o que é que tá acontecendo aí Beleza? Vou colocar aqui a câmera aqui no pré-pé E aí eu vou já mostrar pra vocês aqui Quando eu tirar essa tampa aqui Como é que é aqui por baixo Beleza pessoal Já tirei a tampa A gente tira quatro parafusos e tal Tira dois aqui Um aqui E outro mais aqui atrás Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui ó Ó Tem esse sensorzinho aqui também ó Esse aqui Eu acho que se não me engano Esse aqui é o da temperatura da água E esse que tem aqui é o do óleo Certo? Agora aqui é o seguinte ó Esse motor aqui ele trabalha com correia dentada Interessante né? Como ele é um motor quatro tempos Ele precisa de correia Aí a correia dele é É dentada aí De borracha Beleza? Eu só vou mexer até aqui Porque eu queria chegar Era aqui ó No motor de partida Certo? Esse motor aqui Ele não é original Tá pessoal? Ele é um motor que você compra um kit separado O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esses dois parafusos aqui ó Esse aqui é um motor Não é adaptação Ele é um motor que ele vem por fora Você compra e manda colocar Tá? Não é aquele motor que você Adapta Pega o motor de uma moto E vai adaptar Para botar no barco Não É um motor próprio Ele não requer adaptação Ele só quer instalação Beleza? Eu vou folgar aqui esses dois parafusos Para eu poder tirar ele Para ver realmente O que é que está acontecendo aqui tá? É Não vai dar para mim filmar Mas eu já vou explicar para vocês O que é que eu vou fazer Eu vou tirar esses dois parafusos aqui ó E soltar ele Aí eu tiro ele Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês O que é que está acontecendo com ele aí Beleza aí pessoal? Liguei ali a bateria Agora eu vou mostrar para vocês Qual é o defeito desse motor Por que que eu tinha que desmontar isso aqui tudo? Ó Vocês olhem para cá Motor de partida Ele não está encostando aqui no volante Ele não consegue subir Porque ele tem que dar a partida no motor Ele não está girando aí ó Beleza? Agora eu vou tirar ele fora Ver porque que isso aí está acontecendo aí Beleza aí pessoal? Já tirei o motorzinho de partida? Já achei o defeito aqui tá? Eu vou desmontar bem direitinho com calma Para poder Ó aqui ó Quando a gente roda Era para ele poder vir até aqui em cima aqui ó Beleza? Mas ele não está vindo ó Vou desmontar aqui agora Para saber o que que está acontecendo Beleza aí pessoal? Ó Aqui é o seguinte Foi desmontada aqui essa cabeça tá? Ela estava só seca Olha a diferença agora aí ó Beleza aí ó A função dela é essa aqui Ele vem Mas ele volta Agora eu vou colocar ele lá no lugar E quando eu montar lá Eu vou mostrar para vocês direitinho Funcionando aí Beleza? Ó Só seco Isso aqui é igualzinho de carro Só seco aqui Essa parte ali Dentro ali ó Bota um pouquinho de graxa lá É beleza aí Beleza aí pessoal? Botei o motor de partida no lugar Vocês viram que daquela hora Ele não estava chegando Agora eu vou mostrar para vocês ó Só seco aqui ó O benzinho não estava subindo 100% seco Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a montagem aqui E botar ele para funcionar aqui no tambor Aí eu mostro para vocês Ele funcionando direitinho Beleza aí pessoal? Já está prontinho Estou com a chave na mão Não é codificado igual já disse aqui Mas Importante é a máquina aqui ó Ó Estou funcionando É Aqui está fazendo barulho Parece aqueles caminhões rediz antigamente Beleza aí pessoal? Bacaninha Suzuki 20 HP 8125 Beleza aí pessoal? O motorzinho já está montado Quem for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like aí Valeu pessoal Fui Fui